A partir do dia 28 de fevereiro de 2024 serão recebidas as inscrições para o novo concurso público da Prefeitura de Itapajé, no estado do Ceará, que tem como objetivo a contratação de 309 profissionais com formação nos níveis fundamental, médio e superior. A classificação dos concorrentes acontecerá por meio de prova objetiva e avaliação de títulos, que tem aplicação prevista para acontecer a partir de 7 de abril de 2024.